Olá, tudo bem? Eu sou a Josi Lang, sou personal organizer e estou aqui hoje a convite da ViaFly Viagens para mostrar algumas dicas de como arrumar a sua mala para uma viagem nacional e internacional. Fique conosco até o final desse vídeo. Desde 2019, as companhias aéreas foram liberadas a cobrar uma taxa de nós para despachar as bagagens nos porões dos aviões. Porém, eles liberaram para cada passageiro estar levando junto, né? Dentro da aeronave, uma bolsa de até 10 quilos. Lembrando que essa bolsa, essa mala, ela precisa ter uma medida que é de 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e de profundidade 25 centímetros. Se você sentir a necessidade de despachar uma mala, entre em contato com o seu agente para garantir antecipadamente um desconto na hora de despachá-la. A primeira dica para você é organizar a sua mala. Depois que você separar tudo o que você pretende levar na sua viagem, colocar em cima da cama, em cima de um balcão, as peças e ter um campo de visão de tudo o que você pretende levar. Porém, se você olhar para alguma peça e achar que você não vai usar ou que você não costuma usar essa peça, não leve. Com certeza você também não vai usar na sua viagem. Outra coisa legal é você ter a visão de todas as peças, assim você consegue organizar os looks que você vai usar por dia. Já vai facilitar muito o seu dia a dia na viagem e você não vai perder tempo na hora de estar se arrumando. A segunda dica é sobre como você vai guardar essa roupa na sua mala. Dobrada ou enrolada? Aí fica o seu critério. Você tem a opção de dobrar e a opção de enrolar. Tecidos mais finos, normalmente a gente enrola, né? Para ter um cuidado com o tecido e também para ele não amassar. Aqui a gente vai fazer um rolinho da camisa, ó. Que é uma camisa de um tecido mais fino. E aí você vai garantir que a camisa não amasse tanto, ó. E você vai conseguir colocar na sua mala, enroladinho, evitando que a camisa amasse. Outros tecidos você pode dobrar, que você vai garantir que ele chegue organizado lá no seu destino. Peças mais pesadas, procure acomodar sempre no fundo da mala. Porém, se você for fazer uma viagem internacional ou para algum lugar que seja muito frio e você precise levar casaco, os casacos ocupam muito espaço na mala. O que você pode estar fazendo, vesti-los e ir com eles vestidos. Assim você não vai estar ocupando espaço na sua mala. A terceira dica que eu dou aqui para vocês é de ter sempre saquinhos junto com você na sua viagem. Por quê? Você já pode levar o seu look separado. E aí você vai poupar o seu tempo. Peças íntimas também você consegue colocar nesses saquinhos e organizar a sua mala. E o melhor, quando você for voltar, suas roupas sujas vão dentro desses saquinhos e não vão se misturar com as roupas limpas que você trouxe de volta. A quarta dica que eu vou deixar aqui é como você vai levar os seus produtos de higiene pessoais. Não pode ser uma necessaire grande. Você tem que deixar de lado essas necessaires grandes porque elas vão ocupar muito espaço aqui na sua bolsa. Se você pegar várias necessaires menor, você consegue acomodar os seus produtos dentro delas e preencher os espaços dentro da bolsa. Assim você vai otimizar também aqui o espaço da mala. Outra dica bem legal é você levar o seu shampoo, o seu creme, o seu condicionador em embalagens menores. Hoje você já encontra no mercado marcas que produzem já kits próprios para a viagem. Então assim você vai estar guardando os seus produtos de maneira segura e conseguindo organizar a sua mala. A quinta e última dica é algo que quase ninguém sabe. Você pode estar levando além da sua mala de mão, você pode levar junto com você mais um item pessoal. E esse item pessoal pode ser o quê? Uma mochila ou uma frasqueira ou uma outra bolsa que você tenha desde que não ultrapasse 3 kg. O que você pode colocar nessas bolsas? Eletrônicos, itens pessoais, documentos, é super importante você ter junto com você. Produtos de higiene que você de repente pode tirar lá da sua mala para liberar um espaço. Você pode levar dentro de uma frasqueira e você vai estar otimizando a sua viagem. Essas foram algumas dicas de como você pode organizar a sua mala para a viagem. Quero agradecer o convite da ViaFly Viagens para estar aqui dando essas dicas para vocês. Contato vai ficar aqui abaixo do meu Instagram. E você pode também deixar as suas dúvidas aqui no comentário. e se inscrever no canal. E você pode gravar um pouco de video. E aí E aí E aí E aí O que é isso?